Jorge Nuno Pinto da Costa Jorge Nuno Pinto da Costa É este o nome que revolucionou o futebol português. Mas o que há de especial neste homem, para além do facto de ganhar o Totobola há 379 semanas consecutivas, foi isso que fomos investigar. Foi neste prédio que nasceu Pinto da Costa em 1937. Foi o sexto filho de um casal pequeno-borguês, mas depois de pagar 5 mil reais aos pais, passou a ser o primeiro. Ou seja, desde muito cedo, Pinto da Costa começou a revelar as qualidades pelas quais seria destacar décadas mais tarde. Lembro-me que nos ganhava sempre ao monopólio, o morcão, mas tinha ajudas de fora. Sempre que ia para tirar a carta vá para a prisão, recebia um telefonema a avisar e safava-se sempre de lá ir parar. Sacana! Na escola destacava-se pela generosidade. Por exemplo, oferecia sempre uma maçã à professora. Terá sido nesse momento o que percebeu que a fruta fazia milagres? É difícil dizer. Quando tínhamos 14 anos, apaixoná-nos ambos pela mesma rapariga, a Laurinha. Quando o Pintinho da Costa percebeu que ela gostava mais de mim do que dele, ficou furioso. Ficou furioso. Veio à minha beira e diz-me, ó Joca, se tu disseres à Laurinha que não queres ter nada a ver com ela, arranjo-te duas boas putas para o resto da tua vida. E eu, por mim tudo bem. Mas como é o dia-a-dia de Pinto da Costa? É aqui que ele vem tomar o pequeno almoço há 37 anos. É sempre o último a chegar e o primeiro a ser servido. Não é verdade. Eu trato os meus clientes todos por igual. Tanto o doutor Jorge Nuno de Pinto da Costa, como esses bandalhos todos que vêm tomar a bica. Estorre para aí. Levem isto lá para dentro da cozinha. E a sua relação com os árbitros? Não o conheço. Nem nunca falei com ele. Por que é que havia de falar com ele se não o conheço? Nunca fui apresentado, nunca fui à casa dele. Aquela em Matosinhos, quarto andar, entre-se pela garagem e à esquerda é logo o WC Social. Então se eu não conheço por que é que eu ia de ir à casa dele? Não, nunca fui. Isso é uma palermice, então. Pinto da quê? Costa. Pois, não me diz nada. Não, não, não. E o que se diz sobre o facto de ter amigos dentro da polícia? Isto é tudo uma grande aldravice. Vamos pensar. Não, bom, bom, portanto, as meninas, como eu estava a dizer, as meninas é sempre em frente, sempre em frente, e depois cortam à esquerda e vem logo o convento ali à... Não sei se que era possível. Ali à frente e depois... Tudo possível. Para o fim, guardámos um testemunho inédito, o da sua professora primária. Realmente, a certa altura, houve uma grande confusão com o Jorge Nuno. Eu dei-lhe uma negativa, mas depois recebi uma chamadinha que me fez ver que aquilo não era teste para 12%, era teste para 97%. Assim é que foi. Fazem-me muita companhia. Conclusão. Há gente que é capaz de tudo para arrastar o nome de Pinta Costa para a lama. Mas é para isso que servem reportagens como esta, para limpar o nome de um homem digno e honrado. Olá. Vamos?